Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica com frações. Se você gosta do meu jeito de ensinar e tem vontade de ter uma aula particular de matemática básica comigo via Skype, entre em contato para saber sobre o valor e os horários disponíveis. Vamos lá! Aqui temos essa linda expressão numérica e vamos trabalhar para determinar o seu valor. Como sempre, a gente começa dando atenção para as expressões que aparecem mais internamente. Por exemplo, você observa aqui esses dois colchetes e dentro deles você tem aqui essa expressão entre parênteses. Eu vou começar calculando o valor dessa expressão bem aqui. Veja só, dentro desses parênteses aqui eu tenho 4 quintos menos 1 terço. Como os termos das frações são pequenos, eu vou utilizar a técnica rápida. Acompanhe. Eu vou multiplicar 5 vezes 3, cujo resultado é 15, vou escrever bem aqui. E agora eu vou multiplicar 4 vezes 3, cujo resultado é 12, e eu escrevo bem aqui. Estou fazendo uma subtração de frações, então aqui está o sinal de menos. Agora eu tenho 5 vezes 1, cujo resultado é 5, eu escrevo bem aqui. Eu vou repetir o denominador que é 15, veja que 12 menos 5 é igual a 7, até porque 7 mais 5 é igual a 12. Então o resultado dessa expressão aqui dentro dos parênteses é 7 quinzeavos. Veja só, eu vou repetir esse colchete, eu vou anotar o resultado dessa partezinha aqui. Como nós vimos 4 quintos menos 1 terço é 7 quinzeavos, é isso que eu vou escrever bem aqui. Pronto, agora o resultado dessa expressão aqui vai ser multiplicado por 30, eu vou anotar bem aqui. Ótimo! E para seguir em frente eu vou calcular o valor dessas potências aqui. Veja só, eu vou apagar isso aqui para a gente ganhar espaço e vamos lá. Aqui eu tenho essa potência, não é? 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 2 vezes 2 e 2 vezes 2 é igual a 4. Então o resultado dessa parte aqui, essa potência, 2 ao quadrado é igual a 4 e é isso que eu vou escrever bem aqui. Em seguida eu vou calcular o valor dessa outra potência, nós temos 3 ao quadrado. Veja só, de forma totalmente análoga, 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 3 vezes 3 e como tu sabe, 3 vezes 3 é igual a 9. Então essa potência aqui tem como valor 9, é isso que eu vou escrever bem aqui. E vamos em frente. Agora eu vou trabalhar com essa fração. Veja só, temos aqui 32 sobre 2, eu vou escrever bem aqui. A gente pode ler essa fração como sendo 32 meios. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E 32 dividido por 2 é exatamente igual a 16, um número natural. Então esta é uma fração que nós dizemos ser uma fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador. 32 dividido por 2 é igual a 16, então é isso que eu vou escrever bem aqui. Ótimo! Agora eu vou colocar esse colchete aqui. Pronto! Vou repetir esse sinalzinho de vezes. E agora eu vou trabalhar com o que aparece dentro desses colchetes bem aqui. A gente tem essa subtração, mas primeiro a gente vai trabalhar com o que está dentro desses parênteses, tá? Então eu vou colocar aqui um deles. Do outro lado eu vou colocar o outro. Vou repetir esse point que é 2. Vou repetir todo o restante. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Bom, como eu sempre digo, eu vou trabalhar com o que aparece primeiro, mas internamente. E internamente aqui eu tenho essa raiz quadrada, cujo resultado deve ser somado com 2,5. Vamos começar calculando essa raiz quadrada bem aqui. Você vai ver, não é muito difícil não. Você tem ali a raiz quadrada de 81 quartos. Nesse tipo de situação é muito simples. Basta calcular a raiz quadrada do valor que você tem em cima e a raiz quadrada do valor que você tem embaixo. Professor, mas eu não sei raiz quadrada. Você vai ver que é muito fácil. A raiz quadrada do número 4 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 4. Ah, professor, então eu sei que a raiz quadrada do número 4 vai ser 2, porque 2 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 4. A raiz quadrada do número 4 vale 2. Professor, e a raiz quadrada do número 81 vai seguir o mesmo raciocínio? A raiz quadrada do número 81 vai ser aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 81. Professor, deixa eu lembrar. É, professor, na tabuada eu sei que 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada do número 81 é 9. Aqui está. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Agora, eu gostaria de lembrar para você que toda fração corresponde a uma divisão. E dividindo 9 em duas partes iguais, cada parte vale 4,5. E eu vou escrever esse resultado na forma de número decimal. Você vai já entender o motivo. Bom, como nós vimos, a raiz quadrada de 81 quartos é igual a 4,5. E você já deve ter percebido que eu escrevi assim na forma de número decimal, em vez de escrever na forma de fração, porque aqui eu já tenho um número decimal. Então, fica mais fácil para eu fazer a adição já, já. Vamos continuar trabalhando. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Eu já vou reduzir bastante o espaço aqui ocupado por esses colchetes, porque eu estou vendo que a gente vai simplificar muito agora. Veja só. Aqui, eu vou dar prioridade para essa multiplicação. Acompanhe. A gente poderia multiplicar 7 vezes 30, pegar o resultado e dividir por 15. Mas isso daria muito trabalho. Eu vou preferir simplificar as coisas, porque o 30 é divisível por 15. Você sabe que 30 é o dobro de 15, não é verdade? Isso significa que 30 dividido por 15 é igual a 2. Então, só o que sobra aqui é 7 vezes 2, cujo resultado é 14. Espera aí, professor. Você está dizendo que o resultado dessa multiplicação aqui é 14? Exatamente, porque 30 dividido por 15 é 2. E só o que sobra é 7 vezes 2, que é igual a 14. Muito bom, não é verdade? Vamos em frente. Para que a gente possa ganhar mais tempo, eu vou adicionar logo essas três parcelas. Veja só. Eu vou fazer assim. 16 mais 4 é 20. E 20 mais 9 é 29. Eu vou escrever bem aqui. Se você fizer 4 mais 9, pegar o resultado e adicionar 16, você também vai encontrar 29. Como a gente ganhou um pouco de espaço, eu vou trazer esse colchete um pouquinho mais para cá. Veja só. E vamos continuar trabalhando. Eu vou olhar agora para o restante da expressão. Eu vou trazer essa expressão bem para cá. Na verdade, eu vou calcular logo o valor dela aqui no cantinho. Acompanhe. Aqui a gente tem 4,5 mais 2,5. Tudo isso elevado ao quadrado. Se você somar 4,5 com 2,5, você vai encontrar 7,0, que é o mesmo que apenas 7 mesmo. Então, eu vou escrever aqui só 7. Então, ficamos com 7 ao quadrado. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É 7 vezes 7, que, portanto, é igual a 49. Então, o resultado dessa parte aqui, veja só, eu vou anotar, é 49. E estamos quase terminando. Eu vou repetir o restante. Então, eu tenho 49 menos esse 2 aqui e eu fecho aqui o colchete. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Agora, eu vou calcular o valor dessa expressãozinha aqui. E como eu vou encontrar o valor final, eu nem preciso mais dos colchetes. Veja você que 14 mais 29 é igual a 43. Se você precisar, verifique. Esse 43 vai multiplicar o resultado dessa expressão aqui. Observe que 49 menos 2 é igual a 47. E estamos quase terminando. Para terminar, basta multiplicar 43 vezes 47. Eu vou fazer essa continha aqui no cantinho. Multiplicando 43 vezes 47, a gente encontra 2021. Nossa, professor, que legal! 2021 corresponde ao ano no qual esse vídeo está sendo gravado. Exatamente. O valor da expressão é 2021. Ano no qual este vídeo está sendo gravado. Observe que 2021, já que é o resultado da multiplicação de dois números naturais maiores do que 1, 2021 é um número composto. Ele não é um número primo. 2021 pode ser escrito como 43 vezes 47. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar o seu like, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!